Os demônios guerrei a contrai, aleluia Deus, a batalha travada já vai destravar Quando começa a se ligar pra você Travou a batalha na terra e no céu Os demônios guerrei a contrai, aleluia Deus, a batalha travada já vai destravar Quando os crentes nessa noite começam a se ligar Desfaz esse trabalho nessa marcha 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 e desenterra O nome dele, o nome dela Desfaz 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 Aleluia Desfaz 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 Ele quebra laço, ele destaca o laço Ele vai te usar para desfazer Ele vai, ele vai, ele vai Ele vem guerrear lá dentro do teu mal Ele vai lá dentro do teu mal, o teu Deus Ele vai guerrear na tua caça Ele quebra e ele desfaz Ele trabalha, ele quebra Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai Ele está aqui, ele quer te usar Ele está nessa noite, ele está nesse lugar Pisa na praça, pisa no fogo, pisa no monte Recebe, aleluia, pisa na praça Pisa no fogo, pisa no monte Para receber, ai, pisar no monte Essa noite vai que socorre Ele está desfacendo Ele está ferreando Ele passeia, ele guerreia Ele peleja lá na tua casa Ele vai, ele vai guerrear Ele daqui de cara faz Ele vai, ele vai guerrear Ele está, ele vem Ele está, ele é Deus Ele é Deus, ele é Deus Ele é Deus, ele é que faz Ele é Deus, ele está Ele está, ele está Se você veio, começa na luta E começa nessa noite Deixa ele, se você faz Deixa ele te usar Se você, deixa ele Se você faz Deixa ele te usar Na tua casa ele vai entrar Ele vai quebrar Ele vai quebrar Ele vai, ele está indo lá Enquanto você está aqui, ó O meu Deus, ele entra lá O meu Deus, ele trabalha lá O meu Deus, ele entra Vai, o meu Deus, ele vai Ele vai, ele vai Hoje aqui, essa vigília Ela está, ela está guerreando Ela está nessa noite Ele vai, ele está lá dentro do teu lar Ele vai, ele está lá dentro do teu lar Ele vai, ele passeia Ele vai, ele passeia Ele vai, ele é estabeleçado Ai, 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 ai Mas guerreia, guerreia, guerreia Ele é pra Deus, sabe, Deus Mas guerreia, guerreia, guerreia Olha para a passagem Ele guerreia, ele vai, ele passeia a igreja a Deus ele é parceira ele está aqui nessa boca ele é uma guerreira dentro do teu lar ele é só parceira ele quebra ele quebra ele desfaz nessa noite e você vem mais acontece na luga pra chocar mais acontece na luga pra chocar mais acontece na luga pra chocar ele quer te usar pra quebrar ele quer te usar pra quebrar ele quer você não veio entrevistada você não veio entre-me ou palado você veio Foi pra dar lugar, dar lugar pra jantar, dar lugar, dar lugar pra jantar, dar lugar pra jantar, aquele que te usa, eita glória, eita Deus, eita Deus maravilhoso. Ô glória, bate palma, crente abençoado.